Só no Brasil, 2 milhões de pessoas são consideradas autistas pela Organização Mundial de Saúde. Você provavelmente conhece alguém que seja. O diagnóstico precoce ajuda a criança a se desenvolver melhor. E por isso, os tratamentos para quem tem transtorno do espectro autismo são cada vez mais procurados e necessários. O novo espaço Bente Vida Unimed Goiânia é todo voltado para esses pacientes. Nós da Unimed tivemos a preocupação, frente ao aumento do diagnóstico das crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista, em deixar a melhor estrutura possível, em fazer a melhor estrutura possível para eles. E ter o melhor corpo clínico dos técnicos, médicos, psicólogos, como audiólogos. O centro oferece todas as terapias necessárias para os pacientes. Tem espaço sensorial, musicoterapia, sala de observação. E tudo foi pensado com muito cuidado. Aqui, por exemplo, esse espaço é chamado de casa terapêutica. Ali tem o quarto, o banheiro, essa área aqui como se fosse uma sala, por exemplo, e até mesmo a cozinha. Qual que é a intenção de um espaço como esse? É inserir mesmo todo o que vai ser ensinado aqui no dia a dia da criança. Por exemplo, os profissionais não conseguem estar nas casas de todos os pacientes. Então, a intenção é fazer com que essa criança tenha autonomia aqui na cozinha, ajudar a lavar uma louça, ajudar, por exemplo, a fazer alguma coisa no micro-ondas. No caso do banheiro, escovar os dentes. É exatamente trazer aquele contexto de casa para cá. Ou também levar tudo o que é aplicado aqui em consultório para dentro de casa. Maria das Graças é neuropediatra e atende pacientes com autismo diariamente. É ela quem vai coordenar o espaço. Esse espaço veio preencher uma lacuna enorme que a gente tinha. Claro que existem outros espaços na cidade, mas não que seja um serviço próprio da Unimed. E a gente espera que se prolifere mais, principalmente para atender crianças com transtorno do espectro autista com mais idade, adolescentes, por exemplo, que é uma população que ainda não foi privilegiada com um espaço como esse.